Bom, tamo de volta aqui no The Walking Dead 2ª temporada. Manos, não teve vídeo ontem, já vou chegar avisando por quê. Chegou nesse momento aqui, eu simplesmente minimizei o jogo, encerrei a gravação no OBS, comecei a gravar de novo no game, né? Andei um pouquinho aqui, vamos ver se não acontece de novo. O jogo simplesmente crashou, o save corrompeu e eu tive que rejogar tudo até aqui novamente, fazendo todas as escolhas que eu tinha feito acompanhando o meu próprio vídeo. Então por isso não teve vídeo ontem, ok? Peço desculpas, mas aconteceu, Manos. Essa versão é muito bugada, Mano. Essa segunda temporada tá muito bugada. O jogo tá incrível, maravilhoso, história top demais. Mas, essa versão aqui, tá, Mi? Partner? Não deixe ela entrar na sua cabeça, não é? Eu espero que na terceira temporada não aconteça esses bugs. Eu espero que esse lugar seja o que estamos procurando. Deus sabe que nós podemos usar um descanso. O blitzinho visual ali também é bizarro, né, Mano? Veja isso. Essa gate ainda está fechada. O que significa que, provavelmente, ninguém tenha conseguido o que estava fechado lá no primeiro lugar. Quem sabe o que poderia estar lá? Se ela está fechada, talvez ainda tenha comida. Sim, é isso que eu estava pensando. Tá, vamos procurar alguma coisa. Isso aqui dá não, né? Um canhão, velho. Você acha que essa coisa ainda funciona? Chega o muzzle, Napoleão. Oh. Eles estão encerrando com cimento, então eles estão seguros. Eu acho que está funcionando. Ah, pô, está quebrado. Ai, não, hein. Por favor, você não tem um walker para me assustar aqui, por favor. Você vai olhar o lixo, Clementine. Encontrou algo? Não, não é mesmo o traço. Bom, galera, seguinte, eu vi que deu uma diminuição nas visualizações aí, no engajamento. Mano, quem puder, compartilha o vídeo aí para dar aquela força, mano. Ajuda demais, cara. Então, para quem tiver um amiguinho que gosta de The Walking Dead aí e tá curtindo a série, mano, compartilha aí com ele, hein. Cara, não tem nada lá. Mas, senhora, acho que eu já procurei tudo o que tinha aqui para procurar, né? Eu acho que eu acho que eu posso ver uma igreja. A próxima igreja é um milhão. Epa, 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 epa. Jane, tem alguém que vem para nós. Fala, fala, fala. Ele vem esse caminho. E quem sabe se ele tem amigos perto de lá. Eu não gosto de ter alguns estranhos que se torne por aqui, então... Por que ele vem aqui? Não tem ideia. Eita, bugou o cara ali. A última coisa que nós precisamos é alguém falando seus amigos sobre os novos objetivos no local. Nós devemos só tentar ficar sem dúvida até que ele vai embora. Boa chamada. Certo, escute agora. Fala com ele, mano. Poder, poder. Falando do russo, o cara é russo, mano. Vou ficar quieto, mano. Não vou falar nada, velho. Eu nem vou falar nada. Esse cara não vai entender a gente, ele é russo. Opa, falou inglês. Eu sou Arvo. Eu vou ir... Eu não quero chutar. Eu não quero chutar ninguém. Especialmente... Eu sou uma pequena garota. Eu sou uma pequena garota. Eu sou uma pequena garota. Ok, eu vou deixar. Eu vou deixar você alone. Ok. Eu não vou... Eu vou... Volte. Volte. Coloque o baguão. Clem, perguntei, ele não tem outras armas em lá. Não, eu não tenho mais armas, eu sinto a você. Nós precisamos de確ir que você não é um perigo. Você tem alguma coisa? Uau, isso é um pedaço sério de medos. Não, 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 não! Pegue o que você quiser, mas não pegue a medicina. É para minha irmã. Minha irmã velha está está enferma. A dor faz ela chorar, e isso faz essas coisas verem. Por favor. É só você e sua irmã? Não, eu tenho muitos amigos. Não, eu tenho muitos amigos. Você já me deixou defensas, e agora você... Você... Você toma a minha irmã? Você está preocupado. Ei, nós temos pessoas que estão sofrendo. Quem precisa dessa medicina? Luque ainda é uma espécie de carver. Tenny é uma malha, Rebeca está em dor. Olha tudo isso. Clementine, nós precisamos dessa coisa. Vocês estão sofrendo apenas como você. Você não é especial. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu vou ver sacola. Ficar com sacola. Eu vou ver sacola. Puta que pariu. Ela está passando o suficiente. Oh, sim? Bem, eu acho que você é apenas um chunke. Você sabe o que essa palavra significa? Não, não, não. Eu estou... Eu estou dizendo a verdade. Eu sinto sobre meu próprio amor. Ah, não foi mal aí. Eu esqueci o nome dele, mano. Desculpe, Arvo. Nós precisamos dessas. Você vai pesquisar. Você pode... Vai dar merda, né mano? Vai ter que matar esse cara aí. Dá um tiro nele, velho. Vai. Vai. O que você está fazendo? Você não tem que fazer isso. Só deixa eu ir. Não é possível deixar ele ir? Não é possível deixar ele ir? Eu não me importo se você tem alguma amizadeira. Da próxima vez que eu te vejo... Você não vai apenas estar andando. Vai. Eu acredito que eu tenho entrado nessa merda. Como um bandido. Eu pensava que você ia lutar ele. Por que? Você queria que eu? É, era o que eu queria, mano. Vai trazer esses médicos para os outros. E trazer todos de volta aqui. Eu acho que é uma coisa que eu tenho. Eu tenho que se movimentar. Meio sanguinário, né? Sem coração. Mas, mano... Um mundo pós-apocalíptico. A gente tem que viver o acontecimento aqui. A gente não sabe se o cara está mentindo. O cara falou que tinha mais gente. Né? Deixa o cara ir embora, mano. Ele vai voltar com a galera e atacar a gente, mano. Clam! Clam! Ei! Alguma sorte com essa observação, Dicco? Eu estava apenas procurando a Rebecca e a Kenny. Eu disse que eles tinham. Eu não acredito que eles tinham. A Jane parece bastante resourcente. Não sei se nós poderíamos usar uma briga. Você não deveria estar com a Rebecca? Não, não. A Kenny tem mais ajuda com a Rebecca do que aconteceu. Eu estou apenas... Estou fazendo certeza de que mantemos a atenção de onde todo mundo está. A Jane ainda está lá agora? Sim. Ela está tentando pegar o negócio aberto. Não, eu não consigo saber. E ela realmente lê-la na linha. Mas, ao mesmo tempo, ela não te mostrou se tudo o que acontece. Eu não estou bem certeza se ela foi feito como as pessoas. Ela foi feito como eu. Eu não sei. Eu não sei. Sim. Ela foi fechada, mas ela foi fechada. Ela foi fechada. Essa música alta, não dá para escutar direito o que ele está falando, né, mano? A Jane parece que é o tipo de pessoa que fica temperado por desculpa, você sabe? Mas, quando eu olho o Kenny agora, ele parece... Ele parece que é romper. As pessoas romperas ficam regras. Eu sei que você tem uma história com ele. Olha, eu acho que ele é um bom cara. Pelo menos começou como um bom cara. Mas, eu acho que ele tem que tomar mais do que ele pode lidar. Você é melhor? Tem alguém? Uau, uau, uau. Eu não quis dizer... Eu só quero sobreviver. E isso significa pegar os melhores lados. E os outros sobre o deck. Sim, bem. Eu vou... Eu vou... Vejo você lá lá. Uma coisa com a Jane, esse cara, né, mano? Esse look. Vou falar para vocês, hein, rapaziada. Olha, tudo sobra para a Clementine, mano. Todo mundo morre por causa da Clementine. É uma desgraça, né, velho? O que você acha? O que você acha? O que você acha? A construção em cima da frente tem um observação. Onde está o bebê? Onde está o bebê? É muito mais rápido do que eu pensei. Eu disse. Você está fazendo tudo bem trabalhado sobre nada. Tem um espaço lá que pode ser bom para quando a Rebecca tem o bebê. Jane está tentando abrir. Você está vendo tudo bem. Isso parece bem. Assim que Mike e Bonnie estão voltando, vamos embora. Ei, Clem. Eu estou feliz que você conseguiu voltar para o seguro. Como você está se sentindo? Meio. 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 Eu gostaria que Alvin fosse aqui. Alvin era um bom homem. Ele era bom para mim. Ele sempre olhou para todo mundo. Esse homem tinha um dos maiores problemas de qualquer pessoa que eu encontrei. Eu deveria ter falado isso mais tarde. Eu sei que é uma coisa de tempo, mas eu não posso parar de pensar em coisas que eu deveria ter falado para ele. As coisas que eu deveria ter falado para ele. Como eu deveria ter falado isso sem ele? Você vai ser uma boa mãe. Bem... Nós certamente temos chegado um longo caminho desde que nos conhecemos, hein? Você é um bom filho, Clemantine. Estou feliz de estar lá para olhar para esse bebê. Ah! Oh, porra! Eu tenho isso. Nós não temos visto o Michael Bonny em um tempo. E eu não digo que eu não confio em ele. Mas eu gostaria de ir se você for e ver com ele. Sim, vá em frente. Eu vou estar bem. Agora... Ai meu Deus... Tudo é a gente, né cara? Que nome do idiota do Luke? Vai pra puta que pariu, mano. Moral, velho. Não, vou deixar os dois ali. Ah, dá para dar os remédios para ela, calma. Ah, dá para dar os remédios para ela, calma. Ah, dá para dar os remédios para ela, calma. Cada vez. Você é a minha pessoa favorita do mundo todo. Espero que você morra com Jane, 발 Shine. Nãoiva o óculos para ela, calma! Ei, Clem! Asked eu cheUE com Jane. Ela não отorda, ela se сдou. T Association? Por que acha que ela tinha esced pós인데? Bueno, é apenas um... Tinha um barulho de walker aí, hein? Barulhos de walkers. Espero que possamos encontrar algo para voltar. Eu também. Você acha que talvez eles dizem que isso é tudo sobre Warlock? Mano, essa música está muito alta, velho, e eu já diminui tudo, tá? Vê quantos anos, hein? Você está procurando uma caixa com seu nome? Não, você não quer uma caixa. A única parte das caixas. Ah... Boa noite. Eu não consigo confiar nela ainda. Juro para vocês, mano. Estou procurando alguns animais por aqui. Veja onde você está. Empleado. Você tem sorte? Não, não tanto. Se você quiser um litro rompido. Não dá para subir ali. Tem algo aqui. Eu te digo. Eu tenho certeza que eu não gostaria de estar perto de uma caixa com o mundo do jeito que é. O que as coisas são agora. Você está em uma caixa com o tempo todo. Sim, verdade. Ei, olha isso. Um velho coto. É muito bom. Você deve ficar com isso. Você deve ficar muito mais calma. Vai ficar muito mais calma. Vai ficar muito mais calma. Vai ficar muito mais calma. E se você pode usar isso. E se você quiser. Não é realmente um blanket. Mas... 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 Isso deve fazer a coisa. Boa noite. Eu acho que já tem o código que eu tenho. Eu me sinto muito ruim. sobre tudo o que aconteceu. Espero que você não sempre vai me pensar assim. Não é que eu me culparei. E... Eu não sempre usei o melhor... Jogimento. Eu não sei. Eu vou começar a dar uma chance para ela. Mas... Eu estou com o pé atrás dessa mulher ainda, tá? Eu encontrei uma camada. Isso é ótimo. Mas... Ah... Não podemos colocar a Rebeca na confederação. Oh... Eu nem pensei sobre isso. Eu acho que é melhor do que nada. É melhor do que nada. O Jane disse que eles não funcionam mais. Não. Eles são apenas para vender. Com a mão. Também muito louco. Bom ponto. Agora... Agora eu posso ir mexendo a porta lá. Coisa que eu não podia antes. Vou falar para você, viu mano, esse jogo. Aqui. Água. Água. Bota e limpa. É apenas o que precisamos. Está fechado. Você quer pular? Isso vai fazer um monte de ruído. Sim. Talvez. Você sabe, se alguém era pequeno. Eles poderiam... Talvez... Descubrir a porta lá. Eu poderia tentar abrir a porta mais. Mas... Eu não sei se isso vai ajudar muito. Não. Eu quero dizer... Talvez... Tudo é nossa porra e vai dar merda, né? Mas essa bone é seco o suficiente para passar ali também, mano. Não queria falar nada não. Mas ela é bem magrelinha e vai passar ali. Mas ok, né? Tudo é a gente. Vambora. Estou fechada. Ok. Talvez eu pular de... Tô aí. Puta que pariu! Lógico, né? Ah! Ah! Tive! Ah! 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 O que aconteceu? Jesus, Mary and Joseph. Obrigado, Mike. Sim, sem problema. Desculpe-me sobre aquele Clementine. Deve ter ficado mais cuidadosos. Pelo menos agora temos algo para trazer. Eu continuo a ver a outra sala. Vamos pegar essa água. Ela não aguenta, mano. Ei, eu tenho isso. Vai olhar para ver se não tem mais nada ali? Isso parece muito pesado. Ah, está tudo bem. Eu sei que parece muito. Mas todos poderíamos passar isso bem rápido. A Carver era louca. Mas, pelo menos, as caixas estavam sempre feitas. Nós vamos ter que ser conservadores como diabos. Não esqueci de dizer nada. Esse bebê vai ficar difícil em todos. Especialmente a Rebecca. E entre você e eu. Ela não está olhando muito bem. Ei, pessoal. Vamos, fique perto. Me dizer, deixa não. Eu só acabei de ir nesse lugar. Eu acho que diz um tipo de comida boa. Somos aqui. Pode comer racoom? Não ciência. Não. Não sei como... Quer dizer. Só que eu seria muito feliz com comer aquele racoom. Eu morro. O comida fresco vai de longo caminho com a Rebecca. Escuta! Não deixe sair de fora! Eu acho que ele foi por lá. Por aqui! Escuta! Verdade! Não com os jogadores lá fora. Quando eu chegar a um lugar onde eu estou triste, eu não vou comer. Bem, eu estou meio que feliz que ele saiu. Eles tinham uma família. Sim, eu também. Vamos, vamos voltar para a Rebeca e os outros. Não temos muito tempo para gastar. Você está me dizendo que seus braços não estão cansados? Não. Eu posso fazer isso todo dia. Não! Não! Caramba! 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 Oh, Deus! Brate como eu já disse. Ok, ok, ok! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Clif! Clementine! Caramba! Walkers! Johnny! É uma maquiagem... Conseguimos fazer algo. Quanto é que ela conseguiu. Você é apenas seu filho, para o filho. Oh, quente! Nós não podemos ficar aqui. Clementine! O que é o lugar onde você e Jane trouxeram? Eu vou te mostrar. Boa! Alguém me ajudou. Ah, meu Deus do céu, mano. Ufa, finalmente, né, senhora? Que isso, a Sarah brotou do nada, né? Ele tá descontando a raiva, né, mano? Mano, não tinha dois galões de água, mano? Ele só tá levando um. Mano, não tinha dois galões de água. Ah, mas tá de brincadeira. Ah, mano, meu Deus do céu, mano. Os caras estavam dando uma batida de virilha, mano. Puta que pariu. God knows how many walkers out there, which you were supposed to be keeping an eye out for. Hey, hold on a sec. Just tell me what's going on. What's going on is you're a reckless fucking boy. I'm reckless. You know, you got a lot of nerve, Kenny. Oh, God. Oh, oh, oh. The fucker's are right behind us. We have to keep them from getting up here. There's still the stairs. Nooooooo. Fuck. I'm sorry. Shit. Right over here. Caralho, Loki. Meu Deus, mano. Coming up the stairs. Here. We should... You want to help? Get out there and keep the walker's office. I'll do this. Many of you for. They can't rush us on the stairs. Shoot them before they get to it. Shit, that's a lot of... We need everyone out here. What do I do? Whatever you can, Clayton. I'm going outside. I'll help them back. Go. I've got Rebecca. Here they come. Here. We can't let them up here. Man, como esse jogo dá merda de repente, né, mano? De uma hora pra outra dá uma merda dessa. Eita. Mas tem um grandão vindo aí, mano. Keep shooting. They're not getting up here. Find something to block this gate. Help us. Isso aqui. You can block the gate with this. I'll help. I'm coming. Help! Together. Ready? Ah, lógico que a idiota ia cair, né, mano? Sarah, hang on. Fuck, fuck, hurry. I can't hold on. Help me. Clam! Come on! Help! Jane, save Sarah. Are you crazy? There's no way she's getting out of that. Pull me up. It's suicide. We can't leave her without even trying. Just go! Vai, Jane. Você consegue ajudar ela, caralho. Não. Help! Meu Deus, mano. Agora não foi inutil... O menino só se fodeu, mano. Só isso, velho. Eu estou tentando. Você tem que ouvir comigo. Puta que pariu. Puta que pariu. Meu Deus, mano. Caralho, morreu feião, mano. Eu estou muito desculpa. Eu tentei. É só que não foi enough. Eu sei, mas eu gostaria de fazer algo diferente. Puxa! Oh, porra. Eles estão se acerando. O que? Eles vão se acerar aqui. F***! Isso é tudo que acabou de terminar? Podemos desculpar alguma outra coisa para eles? Não, nada. Podemos desculpar. Talvez nós podemos desculpar o todo o deck. Ela está certo. Ela está certo. Desculpar o todo o deck. Desculpar o... Você é louco? Onde nós vamos fazer isso? Eu não sei. Só olhe por aí. Caraca, você ainda tem essa machadinha, Clementine? Olha. Nossa, coitada, mano. O que eu soubesse que ela ia morrer desse jeito aí? Eu largava ela lá para morrer lá naquele trailer lá, mano. Eles estão se acerando perto. Eles estão se acerando, Clementine! Meu Deus do céu! Vamos! Estou indo tão rápido como eu posso! Não teria nem perdido meu tempo com ela. Caraca, filho de puta! Mano, coitada. Mano, coitada dessa... Ainda foi esmagada ainda pelo negócio. Nossa, nasceu um morto, o bebezinho, mano. Ah, mano, que dó, velho. Eita, o moleque mudou de cor do nada, mano. Caralho. Pelo menos, né? Pelo menos não foi em vão aí. Caralho, velho. Beber é um símbolo de esperança, né, mano? Será que a Velma vai estar zombificada já? É. 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 O que você está fazendo? 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 Nós vamos precisar de um bom lugar para ele, o que não está aqui, nós temos que pôr-lo. Nós vamos para o norte, vamos para Wellington, essa é a nossa melhor peça. Há uma cidade ao longo do rio, pode estar seguro lá. Ou pelo menos, pode ser um bom parque no caminho. Kenny! Desculpe. A todo custo o bebezinho, mano. Todos devemos tentar dormir. Isso foi um longo dia. Ok, Bex. Vai estar tudo bem. E a Velma ali se lascou, né, mano? Nem sempre a gente vai ficar do lado do Kenny em algumas decisões, né? Nossa, começou a nevar, hein? É tudo bem? É tudo bem? É tudo bem, gente. É tudo bem? Eu posso continuar. Nós deveríamos ter ido logo, ao invés de esperar. Nós poderíamos ter encontrado mais comida e estarmos em algum lugar calmo há dias atrás. Nós fizemos a coisa correta. Ela não estava em condição de me mover. Ela está pior agora. Nós ainda podemos voltar. Isso não é uma opção. Todos ficam lá. Nós temos que continuar indo se nós vamos chegar a essa cidade antes de noite. Você nem ouviu ninguém. Você só... vai para barcar ordens. Você tem que levantar. Você está empurrando muito forte. Eu estou apenas fazendo o que tem que ser feito. Como sempre. O Kenny está certo. Nós temos que continuar indo. É, eu acho. Mas nós ainda estávamos certo para esperar tanto tempo que não se lembra. Você concordou comigo? Eu não estou bem. Eu tenho ele. Não. Você resta por um minuto. Eu o seco. Volte-se, Kenny. Ela disse que não quer você pegar o bebê. Não seja estranho. Ok? Eu não estou estranho. Eu não estou estranho. Sim, você meio que já está. E não apenas agora. Você deve ouvir o Luke. É a decisão da Rebeca. Eu estava apenas... Eu estava... Não, não. A gente tem que confiar com o Luke, mano. Luke! O que é isso? Meu Deus do céu, velho. Olha a merda, velho. Arvo? Arvo? Jain e eu conheci ele na tela de observação. Antes de todos os outros. Você conhece esse filho? O que você quer? Ele não parece muito assim. Isso não é o ponto. Olá? Por favor! Eu não confio ele. E também, ele pode estar louco por nós. Todos, guarda os olhos abertos. Olá! Você é Clementine. O que está acontecendo aqui, amigo? Você tem pessoas com você? Onde estão eles? Você não está aqui em seu próprio, é? Esses são meus amigos. Nós ficamos escondidos para a segurança. Mas você... Nós sabemos. Você é Clementine. É eles? Sim. É eles. O que ele está falando, mano? O que você disse? O que seus amigos disseram? Eu disse que vocês são os que me roubam. Eles pensam que é engraçado que você é apenas uma pequena garota. Roubam? E eles querem que você e os seus amigos derrubar as armas. Para que possamos pegar suas coisas. Uau! Uau! Espere aí! Que diabos? Por que você se emociona? Clementine, você roubou esse cara? Talvez nós podemos fazer algo. Marla, o que ele está falando? Espera, espera! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que seja se tornou de você, ele vai dará algo que só seja bom. Eu me desculpe. Eu me desculpe, Clementine. Mas nós não estamos aqui para fazer negócios. Buriko está dizendo que nós vamos tomar tudo. O que você quer dizer? Isso pode ser fácil para mim. Arva, me diga que você não aposentou os armas. Todos vocês, só coloque suas armas. Isso vai ser tudo bem. Fique, minha arca? Lúcia, Arva! Por favor, diga-los não de atingir. Aposentou os armas. Aposentou os armas. Não, mas você acalte aquele... Aposentou. Você quer um bebê com você? Ele tem um filho de garoto. Se você sabe o que é bom para você... ... aposentou os armas. Aposentou os armas. Aposentou os armas, tem muito pouco. Buriko. Aposentou. Aposentou isso agora ou eu vou disparar. Eu vou fazer isso! Arruca! Não, não, não! Não, não! Eu garantei-o que eu estou melhor do que você, Laura. Eu afirarei vocês dois antes de se desculpeiro. Ah, meu Deus. Ela morreu e tá voltando como um zumbi, mano. Meu Deus do céu, eu não tive escolha, velho. É jogo bugado, né, velho? Não aparece. Não vou falar nada. Eu realmente não tive escolha ali, velho. Mano, como assim a Rebeca morreu de repente? Ninguém percebeu, tava uma treta absurda, começou a se transformar em zumbi muito rápido. Caralho, que epis... Mano do céu, velho. O que que é isso, velho? Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, ativam o sininho, deixem seu like, comentem o que vocês acharam, comentem o que vocês fariam de diferente, manos. Sem palavras pra esse episódio, velho. Caraca, mano. A gente se vê no próximo, então, amanhã às 6 da tarde. Vou tentar gravar já dois episódios em sequência, né? Gravo até a metade e depois gravo já o final, né? Que é o do próximo capítulo aí, capítulo 5. Beleza? Vou ficando por aqui então. Tchau, até o próximo vídeo.